Oi, gente canhota! Na aula de hoje, eu vou ensinar você a fazer o ponto meia de uma forma bem fácil, bem tranquila, do jeito que eu tenho o costume de fazer, ok? Então, aqui a aula é passo a passo. Então, você vai conseguir fazer o ponto meia nesta aula. Então, colocamos os pontos na agulha. Pra você que ainda não sabe colocar os pontos na agulha, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link da primeira aula que eu ensino a colocar pontos na agulha de quatro maneiras diferentes, ok? Então, de jeito fácil, facílimo, intermediário um e intermediário dois. Então, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Você vai lá e assiste a aula e vê qual é a melhor maneira de você colocar os pontos na agulha, ok? Então, vamos iniciar o ponto. Só que a nossa primeira carreira, nós vamos fazer em ponto tricô, ok? Então, você já aprendeu a fazer o ponto tricô, que eu já dei a primeira, a nossa segunda aula, né? Nós fizemos o ponto tricô, então, eu também vou deixar o link na descrição desse vídeo, ensinando a fazer o ponto tricô passo a passo, tá? Pois, essa aula aqui, nós vamos fazer o ponto meia. Eu quero te mostrar como o ângulo da agulha que eu deixo para fazer o ponto meia, tá? Então, olha, eu deixo nesse ângulo aqui, veja bem, e eu vou fazendo o ponto meia assim, tá vendo? Olha só. Então, eu deixo o ângulo desta forma, as duas agulhas, e vou fazendo o ponto meia, tá? Então, esta fica no sentido horizontal e esta fica no sentido vertical. Então, agora, eu vou aproximar bem, para mostrar pra você como eu faço os pontos. Olha só como fica a posição da minha mão, tá? O dedo envolve aqui meu indicador, e eu seguro a agulha desta forma, ok? Então, vamos lá. Então, o primeiro ponto, nós não vamos fazer. Então, o primeiro ponto, nós não fazemos, e só pegamos. Agora, nós vamos, veja bem, pegar aqui o primeiro, o segundo ponto, né? Pois, o primeiro nós não fazemos, tá? Então, eu vou pegar aqui o ponto, tentar passar pra essa agulha, mas antes, eu vou pegar a lã, e eu vou passar no meio do ponto, tá? Então, ó, eu vou passar pra essa agulha, mas eu ainda não passo, mas eu pego a lã e passo entre eles. Então, assim, eu estou fazendo o ponto meia, tá vendo? Então, automaticamente, a gente fica nesse ângulo de uma agulha no sentido horizontal, e a outra no sentido vertical. Olha só, isso é automático, tá? Olha só. Então, assim, estamos fazendo o ponto meia, olha. Eu vou tentar fazer mais devagar, tá? Pra que você pegue bem. Porque quem tá iniciando, faz de forma bem devagar. Então, se eu estou ensinando, eu tenho que fazer de uma forma bem devagar também, tá? Olha só como se faz o ponto meia. Faz devagar, faz no seu tempo, ok? Não tenha pressa, que você vai conseguir. Olha só, estou te dando aqui, eu estou passando os maiores detalhes possíveis, tá? Pra que você aprenda a fazer tricô dessa maneira, o ponto meia, pois assim é bem mais prático. Olha só, esperei com que a câmera desembasse, pois volte e vê, ela dá uma embaçada, né? Então, olha só, pra que você veja bem eu fazendo o ponto meia. Olha só, como é gostoso de fazer o ponto meia. Se você não conseguir, você para o vídeo e volta e faz novamente, ok? E vai tentando até você conseguir. Pois todo início eu sei que é difícil pra todos nós, mas nós conseguimos fazer. Então, você também consegue. Fizemos assim o último ponto. Agora, então, este é o ponto meia, certo? Nós fizemos o ponto meia. Só que deste lado é ponto tricô. Então, não tem como você fazer deste lado o ponto meia. E deste lado o ponto meia também, não tem, não vai rolar. Então, o que acontece? O lado avesso do ponto meia é obrigatório fazer o ponto tricô, tá? Pois o ponto meia não vai ficar bem definido. Então, sempre o avesso do ponto meia, você faz em ponto tricô. Terminando a carreira em ponto tricô, a gente vira o trabalho. Posiciona a lã e iniciamos, então, a carreira em ponto meia. Gente, então, assim foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado dessa explicação de como eu faço o ponto meia. Espero também que você tenha conseguido fazer este jeito fácil de ponto meia, ok? Aguardo você aqui nos próximos vídeos, nas próximas aulas, que tanto pode ser em tricô como em crochê, ok? Se inscreva se você não é inscrito ainda, curta esse vídeo, dê seu like, eu agradeço, ok? Então, até a nossa próxima vídeo-aula.